Olá, queridos alunos do oitavo ano, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com prática de leitura, iremos explorar o gênero textual reportagem, que vocês encontram no livro de vocês, na página 48, certo? Bem, a reportagem é um gênero textual não literário, ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. E o repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar ao mesmo tempo em que prevê criar uma opinião nos leitores ou nos espectadores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, informativo, descritivo, narrativo e até opinativo. Por demandar de muitas horas de dedicação, a reportagem pode levar mais tempo para ser concluída, uma vez que ela trará muito mais informações do que a notícia. Há vários tipos de notícia e de reportagem, sendo as duas importantes gêneros textuais. No entanto, a reportagem pode não ser considerada notícia, pois pode ser sobre diversos assuntos. Não tem o caráter imediatista da notícia. E já a notícia, ela é um fato considerado por um determinado grupo de pessoas, relevante para o conhecimento geral da sociedade. Por isso, merece ser publicado. Então, a notícia não é qualquer fato que acontece, mas algo considerado como relevante para algumas pessoas da sociedade. Como todo material informativo, a notícia merece apuração jornalística, fornecendo sempre a verdade de maneira mais imparcial possível. As notícias devem ser feitas, escritas, gravadas ou filmadas em um curto espaço de tempo, sendo algo que deve ser levado ao público quase que de forma imediata. Aconteceu naquele momento, a notícia tem que ser produzida naquele momento. Por ser um trabalho feito em pouco tempo, mas diferente da reportagem, escrever, gravar ou filmar uma notícia necessária, está atento à sua estrutura básica. E é essa estrutura que guia o público ao fato. Então, cada mídia tem seu próprio tipo de estrutura, mas toda segue basicamente um padrão comum. É necessário ter um título que deve passar a ideia de imediatismo da questão. Ou seja, quem lê, ouvir ou vê, deve conseguir ter a ideia, pelo título do conteúdo, de que é um fato realmente recente. E também é necessário que, ao abrir o texto, as pessoas se deparem com o LIDE, que é o primeiro parágrafo da notícia. E serve para que o leitor ou o espectador tenha uma visão geral dos acontecimentos já no primeiro contato com o conteúdo. Vamos prosseguir. Observem esse exemplo. Justiça decreta prisão preventiva de João de Deus. Aí nós temos a informação imediata do fato que ocorreu. Diferente da reportagem. Abusos da fé. Um ano do caso João de Deus. Aí a gente observa que não é um fato que aconteceu naquele momento. Aí nós temos todo um apanhado de informações que envolvem esse fato. Então, aí nós temos uma reportagem. Certo? O primeiro exemplo foi uma notícia. Esse segundo exemplo é uma reportagem. Então, o fator determinante para a circulação de uma notícia é o tempo. O fato deve ser recente e o seu anúncio deve ser imediato. Vocês veem, por exemplo, quando acontece algo de grande relevância, os canais de televisão interrompem a programação para lançar essa informação. Eles chamam de plantão de notícias. Então, a notícia é imediatista. Certo? E já a reportagem, ela trata de assuntos e não necessariamente de um fato novo. Então, seu objetivo é contar uma história verdadeira, expor uma situação ou interpretar fatos. Certo? Vamos observar qual é a estrutura de uma reportagem. Como já falei, o objetivo de uma reportagem é apresentar diversas versões do mesmo fato ou tema, garantindo que o leitor forme e tenha a própria opinião sobre o assunto. No entanto, por ser um conteúdo mais trabalhoso de ser feito, não há uma estrutura rígida para a reportagem, sendo baseada no bom senso dos jornalistas ou repórteres. Então, como todo material jornalístico, é crucial que haja um título, né? O céu de São Paulo está mais limpo. Quarentena também diminuiu o trânsito e a população atmosférica. Minus carros na rua, mais azul no horizonte. Um jornalista ou editor de um veículo de comunicação, ele pode optar também por um subtítulo, certo? Não é obrigatório. Esse subtítulo, ele traz mais informações sobre o que consta na reportagem e serve para chamar a atenção do leitor. Veja como esse subtítulo, ele serve para contextualizar o que traz o título. A gente conseguiu ter mais informações que vão ser desenvolvidas na reportagem. E também despertou mais a nossa curiosidade, né? Então, na reportagem, no corpo do texto, deve conter aquilo que é apresentado no LID. E o que é o LID? O LID, ele deve responder a questões como o que, como, onde, quando ocorrer, certo? Então, o repórter irá se desdobrar em cada uma dessas questões para apresentar várias versões do mesmo acontecimento. E, para isso, a apuração dos fatos é a mais cautelosa possível. Pois, é muito mais profunda, é uma vez que a reportagem pode criar uma opinião na mente do leitor. Eu destaquei aqui um parágrafo da reportagem para mostrar que, nos parágrafos de desenvolvimento da reportagem, o jornalista irá desenvolver sobre o que foi revelado no LID. Assim, ele traz informações adicionais, sendo necessário que os pontos mais importantes apareçam sempre na frente. Os detalhes não são tão relevantes, né? Que não causam mudanças significativas nos acontecimentos relatados. Então, são deixados para os últimos parágrafos ou os últimos minutos da notícia. Então, dessa forma, ele seguirá a fórmula da chamada pirâmide invertida, né? Em que a base do conteúdo está no topo. Vamos observar. Eu trouxe aqui um mapa, um mapa mental sobre a estrutura da reportagem, certo? Nós temos aqui, na estrutura, título ou manchete, certo? Ele pode ser chamado dos dois modos. Ele é formulado de forma a chamar a atenção e despertar o interesse dos receptores. No caso, os leitores, espectadores. Consiste, geralmente, em frase de efeito concisa. Então, os títulos, eles não devem ser longos, né? E devem chamar a atenção do leitor. O subtítulo ou título secundário complementa o título principal e apresenta mais informações. Ainda que em breves, sobre o que será encontrado no texto. Esse elemento é facultativo, ou seja, não é obrigatório, certo? Nem toda reportagem, ela contém um subtítulo. Isso fica a escolha do repórter. Lide. Primeiro parágrafo do texto. Não possam apresentar as principais informações da matéria. Devido ao caráter mais detalhado da reportagem, a Lide não precisa responder todas as perguntas. O que, quem, quando, onde, como, por quê. E, finalmente, o corpo do texto. É o desenvolvimento da reportagem. É o elemento do texto que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter. Como pesquisa, entrevista, material gráfico, etc. Quais são as características da reportagem? O texto, né? É produzido em primeira ou terceira pessoa, né? Ele pode falar em nome de uma única voz ou representando as vozes da sociedade. A presença de título, temas sociais, políticos, econômicos. A linguagem é simples, clara e dinâmica. O discurso é direto e indireto, porque pode haver falas, né? Entrevistados. Objetividade e subjetividade, né? Há uma mistura. A linguagem é sempre formal. E os textos, eles são assinados por quem produz. Por isso, muito cuidado quando receberem. Pelas mídias digitais, pelas redes sociais. Notícias ou reportagens sem a fonte, né? Sem a assinatura do autor. Não há credibilidade para textos que não têm assinatura de autor. Não tem autoria e nem fonte, certo? E os tipos de reportagem? Quais são? Expositiva. Quando apenas apresenta o fato de forma objetiva e imparcial. Pode ser opinativa, quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do report. E interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos. Sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. E uma observação. A reportagem não precisa ser estruturada no modelo de pirâmide invertida. Em que os fatos são mais relevantes. São apresentados por primeiro. Seguido de suas explicações de desdobramentos, certo? Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Vocês tenham conseguido compreender como se estrutura uma reportagem. Para quando vocês se depararem com esse gênero textual. Vocês saibam identificá-lo. Certo? Nós chegamos ao fim da nossa primeira aula. Espero que vocês conseguiram acompanhar. Até a próxima. Na próxima aula nós iremos analisar uma reportagem. Ok? Fiquem em paz e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto